Durante o governo de Rodrigues Alves, que foi presidente do Brasil entre 1902 e 1906, ocorreu a chamada Revolta da Vacina. Ele tinha chamado Oswaldo Cruz, que era um homem formado de ideias modernas para aquela época, ele era um sanitarista com formação germânica, e ele foi chamado para combater a varíola e a febre amarela. A varíola tinha que ser combatida com vacina. Aí o povo se revoltou muito mais por questões políticas, porque existiam líderes que queriam tirar o Rodrigues Alves e entrar na política, e aí criou aquele clima adverso para ninguém ser vacinado. E aí passou a ser vacinado à força. Até Rui Barbosa, para você ter ideia, foi contra a vacina porque tinha os interesses políticos. Rodrigues Alves, então, no Palácio, enfrentou tudo isso. E o Oswaldo Cruz começou a fazer o trabalho dele. E naquela revolta, ajuntaram 30 soldados e depois ampliou para duas tropas para invadir o Palácio Presidencial no Rio de Janeiro. O Rodrigues Alves enfrentou, falou, não, manda bala. Morreram 30 e a revolta acabou. E o povo foi vacinado e a varíola desapareceu. Também a febre amarela foi assim. Os mata-mosquitos invadiam as casas. O pessoal não queria entrar, não, não deixava, eles invadiam. E a febre amarela, que matou 540 pessoas, diminuiu a morte para 54. Vejam vocês que existem várias ações do passado que mostram o que nós estamos enfrentando hoje em dia. E muitas pessoas têm resistência, sim. Assim como a dengue não deixa entrar na casa para combater, a dengue está matando. E agora o coronavírus, as pessoas estão resistentes em deixar de ir a concentrações, deixar de ir a festa, continuam ainda frequentando os mesmos lugares com aglomeração, o que é proibido. Até a Câmara Municipal de Montes Claros está falando que vai fazer reunião terça-feira em aberto. E sendo que tem o decreto municipal da cidade de Montes Claros, aqui no Norte de Minas, o prefeito Nubeço Souto determinando que não vai ter aglomeração. Então tem que mudar o comportamento, mas aí a Câmara tem que repensar, porque ela também tem que seguir a lei. E mais, estão entrando no supermercado carregando tudo, como se houvesse um desabastecimento e não há. Está faltando álcool gel? Sim, mas na casa da gente é água e sabão, sabão de coco, lavar a mão lá, não é o problema. E vejam vocês, Rodrigues Alves, por exemplo, ele fez o governo dele. E depois, em 1918, ele tentou voltar, mas ele tinha 70 anos, só vivia resfriado e tinha a gripe espanhola, que matou 20 milhões de pessoas pelo mundo afora e ele também foi abatido pela gripe espanhola. E olha que ele perdeu duas filhas, uma para o tifo e outra para a febre, para que vocês tenham ideia. Então ele foi abatido aí, como foi Tancredo Neves também, antes de tomar o poder. Pois bem, a gripe espanhola matou 20 milhões de pessoas pelo mundo afora, também atingiu Montes Claros, a maior cidade do Norte de Minas. E quem atendia o povo naquela época era o doutor João Alves, marido de dona Tiburtina, que nasceu em Itamarandiba, ficou viúva e veio para cá, para Montes Claros. Ela que era uma mulher muito forte. E naquela época, tem os relatos mostrando que doutor João Alves atendia uma pessoa, às vezes um morria, e quando eles levavam o cidadão para o cemitério, outro já caía dentro da cova doente. Tal a situação que foi. Era uma pandemia. Então, esse exemplo do passado poderia gerar em nós, principalmente em todos, uma visão de prevenção. Prevenção não é abastecer a casa. Prevenção é pensar naquilo que a gente pode fazer para interromper a pandemia. Não permitir que ela cresça. E olha que nós vamos ter ainda mais três meses, segundo as autoridades, de muito temor. É bom aprender com a história, para que a gente acerte agora no presente.